Senhor Presidente, novos colegas, assistentes aqui presentes, jovens, alunos do Colégio Caleiro Carvalho, também nosso amigo Caldas dos Prastores, que faz o presente, colega nosso da cidade vizinha, a todos, boa noite, e seja bem-vindo, nosso colega. Senhor Presidente, agradeço muito ao seu leitor pela minha visita feita à sua casa legislativa, lá na segunda-feira, em curso, na terceira noite. Quero, nesse momento, seu presente, agradecer a Deus, como sempre, fácil, porque é a Ele que devemos dar a oportunidade toda agora, e dizer a Ele que só Ele, ninguém mais do que Ele, tem o dom e o poder de determinar tudo o que pode acontecer na nossa vida. Senhor Presidente, eu hoje, Senhor Presidente, venho aqui a esta tribuna muito feliz, como sempre venho, né? Feliz porque teve muita coisa boa para relatar, muita coisa importante para tratar, muito melhor do que estar aqui se desgastando, às vezes, né? Para estar devolvendo aquilo que, na maioria das vezes, a gente ouve, e que vai de encontro ao que, de fato, é verdade. Mas, graças a Deus, está tudo na paz, e que bom, que continue assim. Por isso, eu quero te responder, dar uma satisfação, principalmente, a todos os pedestres, aos ciclistas, enfim, a todos os cidadãos, né? Cidadãos placardenses que vão até aquele Parque do Mar de São Paulo, fazer sua caminhada, dar sua pedalada e praticar algum tipo de esporte, enfim, tratar da sua saúde, né? Foi falado aqui, por mim, semana retrasada, da solicitação que fiz diretamente à gestora sobre a necessidade de reparos naquela pista, e pude observar, acredito, que os alunos também do palécio de outra vez estão vendo que a reforma, a recuperação da pista já está sendo feita, até porque é nada mais que justo e obrigatório que a gestão veja com bons olhos as demandas e as necessidades que tem o nosso município, para que assim possa estar fazendo os reparos devidos. Nesse momento, então, eu agradeço pela atenção dada a essa solicitação que foi feita por mim, no pessoal e também aqui através dessa tribuna. Quero também sobre, falar um pouco sobre o espaço do vaqueiro, né? A festa do vaqueiro, espaço esse que é maior do município, como todos sabem, a festa do vaqueiro esse ano terá 10 mil reais em prêmio, assumindo suas responsabilidades, mas ainda assim está deixando a desejar e muito. E aqui fica se procurando quem é quem, quem culpa, quem não culpa. Na verdade, eu não sou culpado, mas eu tenho sim responsabilidade e o dever de buscar ajudar aos alunos, porque também sou professor e sempre sou prejudicada. Entendo que não existe caminho melhor para nenhum cidadão, nenhum jovem, a não ser escola. E também me preocupa até porque meu filho está logo adentrando, adentrando a essa escola e eu tenho certeza que, como pai de aluno, eu não irei me permitir abrir meu filho e ir para a escola 7 horas da manhã e ficar até 11 na praça, passeando, vagando, sem uma merenda do mínimo de qualidade, sem material didático, sem professor para lecionar as aulas e ainda assim você ouve nos bastidores, através de redes sociais, colega. Alguns apaixonados, que eu não vou aqui me permitir citar nomes, porque também nem merece ser deputado, está buscando defender o que não tem defesa. Porque esses apaixonados, que não são muitos, mas sempre existem, em vez de estar se preocupando em tentar denigrar o vereador ou qualquer outro vereador que aqui se colocou em defesa desses jovens, ele deveria se preocupar, primeiro, em fazer um bom trabalho, segundo, buscar meio que resolver o problema do colégio que ele trabalha, porque também mancha a imagem dele como funcionário e dos demais que se machucaram, se magoaram com tal crítica feita nessa tribuna, não só com mim, mas com todos os edifícios, que quinta-feira se pronunciaram. Então eu quero aqui nesse momento dar o meu recado. A você que é funcionário do colégio do Estado e que se incomodou com a minha denúncia feita a pedido dos próprios alunos, que já não aguentam mais sofrer tanto desnome, tanta mazela que eles estão sofrendo, vá corrigir-se primeiro a si próprio, para depois buscar e identificar algum erro em minha pessoa, ou então uma pessoa de qualquer outro vereador, porque ninguém é defeito, mas uma coisa é você estar errando e querer apontar o erro do outro para justificar o seu. Isso aqui comigo não vai existir, eu não vou me permitir. Não mais, mais uma vez, repórsula, alunos, continuem apontando o que vocês têm que ler, a aula e a professora. E outra, eu ouvi até um texto muito interessante, onde quiseram justificar de que, não foi texto, foi álbum, de que o fato do professor ter oito disciplinas não tem nada a ver. Realmente, até não teria nada a ver se ele tivesse a capacidade para exercer as oito disciplinas. Agora, você tem que convencer, enquanto pai de alunos, enquanto vereador, enquanto cidadão, de que uma pessoa só vai educar, um professor só, ele tem capacidade de desenvolver oito disciplinas, se ele tivesse, o aluno sabe o que ele está ali fazendo? Não deixar vocês sem aula. Se vocês estão sem aula, é porque esse professor, ele não tem capacidade de desenvolver oito disciplinas nesse colégio. E não existe essa de que o profissional, para completar a carga horária, que fosse para completar a carga horária. Agora, que deve sair aquilo que ele tem condição e corresponder. Porque se pegar oito disciplinas e dar para um professor, porque ele não tem carga horária suficiente para ele, e, no entanto, comprometer o ensino e a educação do aluno, isso é o cúmulo do absurdo. Isso é inadmissível e inalacusível. O que iremos ficar aqui, buscando a cada quinta-feira, tem que nos defender de algo que estamos defendendo o aluno. Porque tem funcionários no colégio do estado, não tem incomodado com a fala de nós aliados aqui, querendo até dizer que nós deveríamos nos preocupar com coisas que não tem nada a ver. O que é do colégio do estado? É do colégio do estado, que é do município, o município também tem que tomar suas providências. Não pode entrar só com a pereira. Agora, não tem pra cá que ele justificar que algo que ainda não tem que competir ao município, não sei entender, justifica o desmando e a mazela que está no colégio do estado por falta de professor, por falta de material, por falta de merenda, enfim, por falta de tudo. Porque, infelizmente, essa é a realidade que temos hoje. Eu fico triste, porque o vereador que deveria estar aqui para argumentar em defesa, até porque ele é o mentor dessa direção, eu não tenho nada contra a pessoa da direção, mas eu tenho contra a falta de responsabilidade que está havendo nessa direção e no incêndio de todo esse elenco que se chama Colégio Estadual Carlinhos de Carvalho. Não mais, eu quero também aqui, aproveitando o meu tempo, dizer que semana passada, colegas, eu fui até o Senhor do Monfim, fui fazer algo humano, fui atender uma família que necessitava de atendimento. E achei por bem, né, tomar isso público, não pra dizer que o vereador Alisson está trabalhando já a campanha para 2020, porque isso não me preocupa, até porque quem me conhece e vive o meu dia a dia sabe que eu busco atender a tudo e a todos, dentro das minhas condições, mas eu tentei, eu levei isso a público, pra dizer ao povo macajudense, que muitas vezes aqui nós ouvimos críticas de que não fazemos nada, mas não é todo mundo que está disposto a sair num dia de domingo, com o seu próprio carro, pra ir levar uma família pra apresentar um parente que precisa de visita, porque está se tratando, e casos mais existem aqui em Macajur, não é qualquer um que vai. Então, todos os vereadores aqui têm os seus afazentes, e eu não vejo nada de mais que você levar isso a público, pra mostrar àqueles que lhe criticam, que você, de fato, está presente, está sendo humano, está sendo livre, está buscando ajudar o próximo. Mas até fazer o bem, vereador, incomoda, porque aqui é assim, se você faz, te critica, se você não faz, te critica do mesmo jeito. Eu não sei o que é que às vezes as pessoas, ou algumas pessoas querem em Macajur, porque quando você faz, fala, se você não faz, fala. Mas enfim, só aqui pro esclarecimento, eu quero dizer que eu levei a público, porque eu sei que em Macajur tem outras pessoas, temos aí grandes causas desse sentido, tem muita gente que necessita desse tipo de tratamento, e pra esclarecer, eu querendo, e a família busca da ação social, tenha certeza que a ajuda vai chegar, tá certo? Então, a você que se incomodou, e que tentou até detenir o velho do aço, por ter feito algo, que bom, porque eu não fiz mal com ninguém, pelo contrário, eu consegui fazer o bem, e estou aqui pra continuar fazendo. Vá buscar também orientação, pegue a Bíblia, vá ler, e busque a palavra de Deus, porque só Ele te orienta pra o bem, e pras coisas certas. Por isso, não tem nada mais a tratar, eu agradeço a todos, e alunos, mais uma vez, contem comigo, contem com essa casa, contem com o jurídico dessa casa, contem com todo o nosso apoio, porque eu tenho certeza que, em vez de alguém, vai abrir a boca, para defender o que não tem defesa, tem que defender vocês, que é quem está com a razão. Valeu a todos, e muito obrigado, e Deus abençoe.